Ele voltava pra rota porque eu sabia que não ia deixar, não me deixava, não me deixava. Eu falei, quer saber? Vou voltar de uma outra forma. Foi pro bombeiro. Esse que eu te perguntava. Mas só que assim, antes disso, na época, foi um negócio... Transferiram um monte de policial da rota por causa de troca de tiro. Vários policiais lá, tinha o capitão Marotti, vários sargentos, cabos e soldados. E aí eu, o capitão Telhada também, meu afilhado de braçal. Aí vazou um áudio meu, criticando o comando da PM. Cara, isso me deu uma dor de cabeça, respondi um inquérito policial militar. Fui absolvido na justiça militar, inexistência de crime e tal, mas quiseram imputar um crime. Porque eu falei, ó, esse é o reconhecimento que tem do comando da PM. Policial que vai pra cima, troca tiro com um criminoso, toma um pé na bunda da rota. Um desabafo ali. Foi. E mandei... Um desabafo privado, né? Exatamente. Exatamente. Você não foi a público falar mal da rota. Jamais. Mas aí quiseram, mas era tudo reflexo ainda daquela ciumeira de inveja, porque o cara tem seguidor e tal. Aí nesse meio tempo eu falei, quer saber, meu? E lá em São Paulo, o bombeiro pertence à PM, é o único estado do Brasil. Que o bombeiro é uma instituição orgânica dentro da PM. É um órgão dentro da PM. É isso, é isso. Aí o que eu tinha que fazer? Passar na prova, era concurso. Eu falei, quer saber, eu vou prestar essa prova do bombeiro. Falta dois aninhos pra eu ser promovido a capitão. Eu dou uma assumida. E o bombeiro é legal pra caramba. Quando eu prestei a Academia do Barro Branco, pouca gente sabe. Eu queria ser bombeiro. Quando eu ingressei. Só que na academia, quatro anos de academia. Tive uma aula de bombeiro em quatro anos. E a aula foi pagar a flexão e ralo. Falei, ah. Daí eu falei, ah, vou prestar o bombeiro. Prestei. Cara, claro que não é o que eu mais tenho aptidão pra fazer. Mas os caras são fera demais, velho. Acho que essa caixa é grossa. Mano, o bombeiro é muito técnico. Os caras são monstros. Eu peguei cada ocorrência. Foi uma oportunidade de eu aprender. Eu no bombeiro era... Sofri muito na mão dos bombeiros, viu? Aqui no quadro. Vocês tinham instrução com os caras também, né? No curso do corte, sim. Parte de salvamento. Salamento em altura, aquático. Salamento aquático, em altura. E, pô, tem uma etapa doída aqui. Não vou nem desfazer aqui a mística, mas, pô, os caras vão escorrar pra gente, viu? Cara, eu fui pro curso, pro CBO, tá me achando, ah, vou pro bombeiro, vai ser light. Meu irmão, um ano de curso. Cara, essa parte de água pra mim, vou te falar, meu irmão. Eu nunca sofri tanto na minha vida no bombeiro. Parte física. E outra, eu era o xerife. Só que diferente de um turno que você faz um curso, ah, cada semana um é o xerife, não é? Sim, vai trocando. Não, eu cheguei lá, eu tinha 10 anos de formado no Barro Branco, quando fui pro curso de bombeiro. E eu falei, uma semana eu e vai passando. Como era... Caiu no colo e ficou. Aí eu peguei, reuni a rapaziada, a molecada nova. Os caras tudo, nove turmas depois da minha. Tinha até engraçado... Antigão lá já. Porra, tem cara que fala assim, pô, Deite, que legal, cara. Eu prestei academia do Barro Branco, eu via seus vídeos lá, eu falei, caramba, tá me chamando de velho, mano. Mas assim, o meu grupo do seu, eram 30 oficiais fazendo curso de bombeiro. Foi muito legal. Você é formando e paranímpico da turma, mesmo Deus, velho. Foi legal que na minha formatura, foi prestigiada, porque teve dois deputados federais, foi o Major Olímpio, o saudoso Major Olímpio, e o deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado estadual Coronel Telhada. Foi bem legal. E aí, só que eu cheguei martelão sem cabo, velho. Não sabia nadar. Assim, prestei a prova da Academia do Barro Branco. Conheço alguém que era assim também. Porra aqui. E eu prestei a prova do Barro Branco, tinha natação, cara, mas é 50 metros. Você vai ali naquele nado patrulheiros. No bombeiro, o teste pra entrar lá, você tem que nadar 600 metros em 12 minutos, velho. É uma parada que o cara tem que saber minimamente a técnica de natação. Não basta sobreviver só, né? Ah, e outra, os exercícios do bombeiro. Ah, você vai pro lado do helicóptero aqui, no meio do alto mar lá em Praia Grande, vai pegar um cara. E fazer o nado reboque. E vai rebocar o cara até lá. Quase não cansa, né? Você tá maluco. Eu lembro de eu fazer meu exercício final dentro do CBO, tinha o salvamento aquático. E era um polícia lá, um bombeiro, né? Do GBM. Eu falei pro cara, eu falei, irmão, na moral, bate perna aí, Jô, senão vai morrer nós dois aqui, o cara tá risado, o chefe, beleza e tal. Meu, é sugado demais a partir. E eu, xerifão. Aí eu falei, beleza. Eu reuni a rapaziada e falei, pessoal, vocês sabem o que aconteceu comigo na PM e tal. Tô vindo aqui pro bombeiro, quero aprender com vocês. Só que aqui vai ter doutrina. E falei pros caras, a gente não vai chegar atrasado, a gente vai fazer isso. Vamos dar o exemplo. Porque lá, na escola de bombeiro, tem o CBO, que é curso de oficiais, tem o curso de sargento e o curso de soldado. Todos os caras ficam de olho na gente, pô. Falei, a gente é exemplo pra molecada que tá começando. Vamos dar o exemplo de verdade e tal. A gente assumiu uma liderança ali. Assumi, naturalmente. Só que eu falei, semana que vem tá na mão do outro. Só que aí eu descobri que eu ia ser chefe de turma o ano inteiro, velho. Igual o cameraman, pô. E além disso, eu era o primeiro a fazer tudo. E eu tinha um cagaço de altura, velho. Eu tinha um medo de altura que você não tem noção. Só que, meu, cascona de rota, eu tinha que ficar por dentro. Ele falou, não, o Zero 1 tem medo de altura? Não. Pô, meu, fazia rapel. Olha só que parada sinistra. Tem um rapel que eles chamam de... Desculpa que eu vou... Rapel, não. Não, não dá a ver, porque a gente não é técnico, não. Cara, eu não lembro o nome técnico. Os caras do bombeiro vão ficar chateados comigo. Fast Rope. Cara, é de emergência. É, tô ligado. Você põe duas cordas assim, dois cabos. Aí fica uma galera embaixo desse lado do cabo e desse lado. Quando o cara salta lá, os caras saem correndo e abrem para não deixar o cara esborrifar no chão. Só que, mano, fazia de uma torre. Eu falava assim, você tá louco, eu vou morrer aqui. E aí vai que vai, né, velho. Você mete ali, faz de conta que não tá com medo. Foi bom até para superar esses medos aí. Aula de salvamento aquático. Era um coronel que dava aula pra gente. Coronel Átila, que foi a vida inteira lá do grupamento de bombeiro marítimo. Tinha que esperar o cara. Ficou o pelotão em forma por três. Eu, chefe de turma. Piscina, o tanque com seis metros de profundidade. E já apresentava pra ele aqui, ó. Na flutuação. Na flutuação, apresentando, engolindo água. Cara, ficava da uma hora da tarde às cinco, cinco e meia da tarde, sem pôr a mão na borda, né. Cara, saia destruído da água. Então, mas foi uma puta de um negócio legal. Saí do bombeiro, falei, deixa os caras esquecerem de mim. Tava respondendo, aí foi arquivado o áudio do WhatsApp lá. Falei, agora eu vou curtir meus dois anos, dois anos e pouco de operacional no bombeiro. Vou aprender essa nova atividade. Quando for pra minha vida, capitão, eu vou comandar uma companhia, invariavelmente. Ou fico no bombeiro, não sei o que acontecer. Cara, só que foi em 2016, eu me formei em julho. Teve eleição municipal em outubro. Eu nunca recebi tanto partido político, candidato. Falei, meu, o que esses caras aqui... E nisso, tua gente social já tava como? Ah, tinha já no Face um milhão e meio de seguidores. Caraca, muita gente. É.